Olá, hoje vou falar-vos de uma infusão muito pouco comum, a de manjericão. Sim, aquele mesmo que lá em casa costumam consumir fresco, em massas, pizzas, saladas. Em Portugal é uma erva muito conhecida. Agora, seco para preparar infusões e tizenas é que provavelmente muitos de vocês nunca provaram. Hoje trouxe-vos aqui três manjericão que produzimos no cantinho das aromáticas, o normal, o canela e o limão. São três notas de prova perfeitamente distintas. O manjericão é reconhecido pelas suas virtudes terapêuticas. É anti-inflamatório e antibacteriano. Mas, acima de tudo, o foco quando se prepara uma infusão deve ser o prazer. Na dose que recomendamos, de 3 gramas por litro, os melhores resultados em termos de sabores conseguem-se com água 85 graus e tempos de infusão 7 minutos que devem ser respeitados escrupulosamente. A água deve ser água mineral ou água de rede, mas filtrada para termos sempre as melhores características da infusão. De realçar as notas das especiarias, que são comuns aos três, sendo que no canela temos notas muito intensas de canela e no limão, notas cítricas muito interessantes. A infusão é essa, quente ou fria, e adoro recomendar que seja servida fria. É especialmente agradável. Vai mais uma chave?